Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, nova conta global, já está disponível Europa Conta Global C6 Bank essa é a nova conta, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia, há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal, abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada galera, antes de ser membro galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? dá uma olhadinha aí ó, as dois ali ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois do Limit de Visa e o Master abraço para todos aí ó gente, chegou para mim aqui o meu cartão da conta global do C6 exatamente como vocês estão vendo esse cartão aqui o cartão C6 Bank, conta global com a tecnologia Contatles por aproximação e o símbolo Europa exatamente, Euro, nós temos cartão com dólar e o cartão agora com Euro, na verdade e logo atrás do cartão aparece então Platino Debit, que é um cartão Platino, débito, tá certo? o nome, o número do cartão, código de segurança, conforme vocês estão vendo aqui na tela do vídeo é um cartão realmente muito legal, show de bola, vamos conhecer então a conta global do C6 Bank para ter acesso à conta global você precisa ser cliente do C6 tendo a conta corrente aprovado, você pode então solicitar o cartão conta global no caso Euro, caso você queira, né? então, está aí a disposição para vocês vou mostrar para vocês então na tela, conforme eu estou mostrando o aplicativo do C6 Bank onde eu tenho então a opção de ver aí a conta global então, quando eu estou de frente com a tela no meu aplicativo eu estou vendo meu nome, aí tem a bandeirinha do Brasil que eu estou vendo então a conta corrente normal, que é a nossa, a conta corrente do Brasil se eu puxar para o lado, eu estou vendo então o saldo em Euros então eu estou vendo a conta Euros, tá certo? se eu clicar sobre ela, eu vou ver então o extrato, filtrar, períodos ainda você não tem nenhuma transação mas caso eu queira, eu posso então navegar aqui nas minhas três contas BRL, Brasil, Euro e Estados Unidos, dólar, tá certo? como eu já tenho a conta americana, eu vou clicar em dólar e vou mostrar para vocês como que está a minha conta aí tenho aí a opção, 363 dólares, né? na conta, quando eu fui inclusive para Miami, usei esse cartão para testar do C6 Bank a conta com dólar e caso eu queira então Euro, eu clico em Euro e vou verificar o saldo que eu tenho não tenho nada, porque eu não usei essa conta ainda só adquirir o cartão clicando na opção cartões eu irei ver todos os meus cartões que eu tenho inclusive o cartão Euro e aí eu teria a opção de ver o meu cartão dólar conforme vocês estão vendo, a conta global e o meu cartão global Euro conforme vocês estão vendo também na tela do vídeo se eu clicar sobre o cartão eu tenho a opção de ver pedir segunda via e ver os benefícios deste cartão se eu clicar em ver os benefícios será transportado para a conta da Mastercard onde vai mostrar o cartão estándar e os benefícios do cartão e logicamente que o cartão é um cartão internacional eu teria direito aí às opções como Global Service da Mastercard Mastercard Surpreenda também ofertas especiais da Mastercard e Mastercard por aproximação contactless, sempre mais seguro com Mastercard IdentCheck experiências, ofertas Mastercard então são os benefícios que o cartão traz para você da Mastercard internacional Euro, ok? caso eu queira pedir uma segunda via do cartão eu vou clicar então entrar no chat e pedir uma segunda via neste momento está sendo desta forma e aí caso eu queira colocar um dinheirinho euros na minha conta global eu vou clicar em câmbio dentro do próprio aplicativo vai abrir essa tela que vocês estão vendo quanto você pretende transferir aí no caso eu posso colocar por exemplo 100 euros, ok? e cotar então eu vou clicar em cotar vai trazer as informações do dia para mim no caso todas as informações necessárias então 100 euros justo hoje no caso dia 16 de dezembro 16,24 cotação 1 euro é igual a 6,2202 custo do câmbio 6,2202 spread de câmbio 2% 12,44 e o F1,1% 6,98 será debitado da minha conta no Brasil da minha conta corrente do C6 Bank 641,44 custo unitário da moeda 6,41,44 isso cobrando euro ou seja eu teria que ter um saldo disponível de 642 reais 650 reais disponível para 100 euros certo? para descontar esse valor de 641,44 que significa então 100 euros já descontando o spread de câmbio e o IOF que será cobrado para incluir a moeda no caso euro ao meu cartão euro débit platino o cartão internacional euro do C6 Bank já que eu estou falando deste cartão caso eu queira também trazer a moeda dólar eu também faço a mesma coisa eu posso colocar aqui mudar para dólar no caso para a moeda americana e fazer a cotação de 100 dólares quanto que está para eu poder contar agora 1 dólar é igual a 5,1234 mais spread de câmbio 2% 10,25 e o IOF 1,15,75 ou seja em moeda no caso dólar eu pagaria 100 dólares 528,34 neste mesmo dia neste mesmo horário 16,26 e caso você queira efetivar a operação basta concluir em transferir e colocar a sua senha pronto o dinheiro já entra no seu cartão euro moeda global do C6 Bank a nova conta global C6 Bank euro exatamente é a conta global euro nova conta do C6 Bank que acabou de chegar americana a conta dólar já existia a conta global dólar já tinha no C6 Bank então nós temos vídeo inclusive mostrando como que faz e já testei inclusive o cartão dólar do C6 Bank agora é a novidade a conta global euro que acabou de chegar no C6 Bank e nós trazemos o cartão aqui junto para vocês do C6 Bank tá certo? pessoal eu não paguei nada para ter esse cartão vocês podem ver no extrato que não tem nenhum saldo cobrado meu então vou mostrar mais uma vez para vocês que o meu extrato está você ainda não tem nenhuma transação ou seja no lançamento eu pedi o cartão totalmente grátis não paguei nada então quando você for pedir o cartão pode estar disponível grátis ou não tá bom? então vai depender do momento que você estiver assistindo o vídeo e do momento que o C6 Bank está trabalhando com a conta global ok? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para o abraço então abraço de hoje para todos nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo vídeo tchau tchau